Oi galera, hoje vou mostrar a casinha, aqui que eu vou colocar a beira de Ataí, não é uma casa interessante? Aqui eu vou colocar o ninho, ela que vai fazer o meu, essa aqui que vai fazer o cano, a entrada e a saída. Eu vou lixar para pintar a casinha, lixando, 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 lixando. Já lixei todas as caixinhas, casinha. Agora eu vou pintar de branco. Essa aqui que eu estou pintando, essa aqui eu vou doar lá para o estúdio. Onde que os meninos fazem a aula. Por isso eu estou ajudando eles. Aí eu vou explicar como que a beira busca os alimento delas. Pintando, pintando, pintando a casinha. Pintando, pintando, pintando a casinha. Já terminei a tinta branca. Não pode passar aqui dentro. Não pode passar dentro, só que para fora. Do cheiro, porque a abelinha não gosta de cheiro. Fica um colorinho bem bonito. Gente, acabei de pintar com a tinta branca. Agora eu vou pintar a nossa. Essa aqui que eu pintei para fazer a adoração para minha amiga. Essa aqui da nossa. Eu vou te mostrar com a abelha. Eu vou pintar a minha. Eu ganhei de um amigo. Quem comprei essa abelha. Me deu duas casinhas. Eu fiquei muito feliz. Pintando. Vou colocar no chão. E eu começar a pintar a minha. Estou passando na primeira mão de tinta. Gente, acabei de pintar a casinha. De branco. Agora eu vou pintar de azul. Telhado. Embaixo é amarelo. Agora eu vou colocar azul. Azul marinho que eu faço. Vou colocar tinta aqui. Aqui. E pinta. E pinta. Desacho. Show dessa cor pessoal. Eu adorei essa cor. Vou deixar secar. Então. Vou passar a segunda mão. E tá pronto. Gente, acabei telhado da casa. Azul. Agora eu vou terminar. Pintar o resto da casinha. De amarelo. Acabei de pintar a casinha. Nessa quarentena, vão ter muitas amigas especiais. Então. Online. Vou dar presente para as minhas amigas e para os meus amigos online também. Depois que ele acabar, vou entregar um presente para as tintas secarem. Agora. Eu vou transferir. A abelha já tá aí para a casinha nova. Abelhinha sem ferrão. Ela é muito mansinha. Você gostar da casinha nova que eu pintei? Galera. Terminei de pintar a casinha amarela. Ficou bonito. Qual você gostou? Tudo amarelo ou telhado azul com amarelo? Escreva comentários. Qual você gostou mais? Galera. No próximo vídeo, vou mostrar. Lá, trincirinos. Trincirinos. Abelha já tá aí. Pra casinha. Delo. Ok? Ok? Você sabia que as abelhas é muito importante na natureza? Poliriza as flores, não tiver as abelhas, não dá frutos. Inscreva o canal, dá joinha, dá sininho, compartilha com seus amigos, faça os comentários. Tchau, galerinha.